E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo de Pokémon Unite e o último vídeo diário, né? Porque o Abisol é o último Pokémon disponível de graça que eu não tenho essa semana e não vai dar para chegar até a próxima semana com o vídeo, né? Então, por aqui morre os vídeos diários de Pokémon Unite, espero que tenham gostado até aqui, certo? E só que, obviamente, quando lançar os outros, né? Liberar os outros que eu não tenho ainda, tipo o Delgoss e Snorlax, eu vou gravar e trazer o vídeo aqui e também é assim que liberar, beleza? Mas por enquanto, aqui vai ser o fim dos vídeos diários que foram quantos? Sei lá, né? Foram mais de... 12? Sei lá, foram muitos dias. Daçante dias. Então, agora eu estou aqui de Abisol. Eu vou pegar o Flash. E eu estou Jungle, né? Então, deixa eu vir direto para cá. Abisol a gente vê sempre porque é muito forte, né? Então... Você viu como o jogo, eles conseguem guiar para ficar fácil para qualquer jogador? O Ludicolo, ele é o ideal para você começar matando, porque ele te dá bônus de dano, né? Nos bichos da Jungle. E o Lilipunk ali no começo, ele sempre começa correndo por a direção do Ludicolo. Não importa aí quem time você está. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo, mas ele vai na direção do Ludicolo. O time já botou os caras para correr? Vou descer lá, então. Knight's Lash. Eu vou de Knight's Lash. Knight's Lash. Essas montinhas que ele fica dando. Nossa, quase. Ai, esses Turf, velho. Que raiva desses Turf. Que raiva desses Turf, mano. É muito forte esses três gentezinhos. Tá, vamos voltar para a nossa Jungle. Porque eu preciso de outro golpe, né? Slash. Nossa. Outro golpe é só no set. Ah, eu estava atrás dele. Beleza. Ah, beleza. Só mais um bicho aqui agora. Eu já vou para sozinho, na verdade. Olha lá. Psycho Cut ou Sucker Punch? Eu vou de Sucker Punch. Só porque eu gosto desse filme. Alguém aí já assistiu Sucker Punch? Nossa. Nossa, o que está acontecendo, mano? Tá, ainda não aprendi a gankar muito bem. Olha o dano do Lucario, cara. É ridículo. O Lucario carrega o soco que nem o Doomfist. Aí ele se dá uma porradona. Arranca a sua vida inteira. Parece que esse é o combo. Eu tenho que entender exatamente o que é o Sucker Punch. Parece que eu dou uma carregada e bate. Eu tenho muita certeza. Ah, lógico que eu vim sozinho, né? Eu vim tentar impedir o Rotom. O time só correu. O Cinderace que estava junto foi lá para trás. A gente está com muito ponto. Ia ser bom se eu conseguisse fazer, né? Foi. O pessoal, meia essa barreira do Mr. Mime acabou de anular a minha U. Não deu dano nenhum. Era para dar dano? Ou é só no final mesmo? Ou ele só fica fazendo gracinha no meio do caminho? Eu acho que tinha que dar dano e a barreira impediu. Ladrão Não entendi muito bem esse Sucker Punch Se ela só carrega e bate Eu tenho que fazer alguma coisa Olha o Lucario lá atrás Nossa, não vai coer não O cara pensou que ele tava no mato e ele não tava Nossa, eu fui, eu faleci Só vou correr Não tem como Já tem cara querendo desistir Nossa, olha a minha vida Mano, eu tô sendo Bombardeado por esses Slowbro, mano Os Slowbro estão tankando demais A ponto de Conseguir me matar Na insistência, sei lá Eu surfo também, cara Ah, e os dois embaixo Nossa, ele untou O nosso Cinderace ataca de longe E ele foi pra cima Ele é o Pokémon que dá kite E o cara vai dar chute no cara Em vez de na bola Nossa, mano Vamos capturar aqui Pegaram, mano Tá vendo? A gente bate A gente faz todas as coisas Certo Que raiva desse Mr. Mime, cara Que raiva A gente tem que pegar os atos Se a gente quer vencer Tomei a ulti do Slowbro O Slowbro No céu O Slowbro Eu não aguento mais esse mito, mano Nossa, já era Esse daqui é o retrato Do que tá o Pokémon Unite agora, mano Tá impossível O pessoal tá Metade da partida De cinco minutos Tentando desistir Ou seja Ninguém tá afim de jogar Olha o Spank Que a gente acabou de levar Tô tentando, mano Mas só eu tô tentando Parece Sei lá Mr. Mime tá parado ali Aí fica E tem 30 cara Tentando matar ele Tá muito impossível isso Ó, o Greninja Pelo que deu pra ver ali mesmo É o mais fortinho que tá Mas eu não tô conseguindo bater E... E eu tô sempre sozinho, né No primeiro lugar Aí tem que tentar ir lá com o Greninja Ó Mas tem gente defendendo Ah, não vai dar Tá vendo Os caras que tão defendendo Muito bem, mano Impossível jogo, mano Achei legal Abissol Meio confuso Eu não gostei do Sucker Punch Porque ele é tão rápido O Sucker Punch Ele para Então sei lá Mas é isso aí, pessoal Provavelmente agora A rotação semanal Se não me engano Ele Tá virando no domingo Porque eu fui jogar ontem O negócio Hoje é segunda Eu fui jogar ontem O negócio E vi que tava Liberado já os personagens Então Mas Só na segunda Que eu vou gravar Vídeo do Fortnite Eu vou aproveitar E vou gravar esses vídeos Aqui também Beleza Então Só na segunda Teremos vídeo novo aqui Se eles liberarem Eu não sei qual que falta Falta Snorlax E o The Gods E Ah, o Cramoran Também E acho que por enquanto é isso Talvez semana que vem Eles vão lançar duas Toys Também Mas deve demorar Pra entrar na rotação Beleza Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau